Fala galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes, como de costume, já peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreva no canal que vai ajudar muito e a gente tá aqui rumo aos 10k. Mas hoje, como vocês já leram aí, a gente vai reagir aos melhores memes do Baby Yoda, mano. Pra quem não sabe, o Baby Yoda é da Selly... Da Selly? Não, não, virei o Cebolinha agora. É da série da Disney, exclusiva pra Disney+. Ainda não chegou aqui no Brasil oficialmente, né? Oficialmente não chegou, vai chegar em 2020. Mas enfim, quem assistiu, quem tem conta lá fora, já tá criando muito meme mesmo. E como eu falei, é da série do Disney+, do The Mandalorian, que é uma série exclusiva de Star Wars e apareceu essa coisa... Mano, itimalia, velho. Itimalia é o que resume esse Baby Yoda. Mas enfim, deixa o teu like, se inscreveu no canal que ajudou muito aí, ativa o sininho também. Mano, tem outros canais... Tem outros canais? Não, né, Rafael? Pelo amor de Deus. Tem outros vídeos no canal que vocês vão curtir demais também, nesse estilo mais jo... Mais jovedos, mais jovedos. Enfim, pessoal, sem mais enrolação, vamos pra esse vídeo que tá demais. Já deixei o cantinho separado aqui dos memes. Eu tenho que dizer que muitas das imagens que vão aparecer vão ser praticamente iguais, só que, mano, o que o pessoal escreveu é que é engraçado. Vai, só é só, vai, só é só, vai, eu vou fazer impressionagem, vai... É um momento de demência enquanto a imagem não carrega aqui pra mostrar pra vocês, tá? Então, corre. Enfim, pessoal, essa é a primeira imagem quando estou quase dormindo e me oferecem comida. Ah, sim, me dá a carinha do Yoda ali, mano, é muito fofo, gente. Cara, o Baby Yoda dominou meu Facebook, na moral, não sei o de vocês. Comenta aqui embaixo se, tipo, só tem Baby Yoda, mano. O meu só tem Baby Yoda. Enfim, vamos pra próxima imagem aqui. Eu tentando fazer um olhar fofo, expectativa... Baby Yoda, realidade, Yoda velhão, final de vida, tá ligado? Mano, muito bom, muito bom mesmo. Vamos para o próximo. Eu, aos seis anos, indo ver quem é que está batendo palmas no quarto dos meus pais. Essa aí é uma piadinha de mais de 18 anos, mano. Mas foi muito boa. Foi muito boa, mano. Ai, meu Deus, gente. Vamos pro próximo aqui. Eu, menor de idade, olhando para o segurança enquanto ele me encara. Olha só, tipo, a identidade falsa, tá ligado? Não façam isso em casa. Momento... Enfim, não façam isso. Próximo. É o Yoda, como um bebê, vai crescer. É quem não sabe aí, tipo... Spoiler. Não é spoiler, mano. Mas, enfim... É um da máquina do tempo lá e tal. Enfim, muito boa. Próximo aqui, ó. Domingo, 23 horas. Ou melhor, domingo, 11 horas da noite. Mãe, preciso levar a cartolina amanhã. Cara, quem nunca fez isso? Dá vontade de matar a criança. Tipo, mano, tu teve, tipo, desde sexta, sábado até vai. Mas, domingo de noite, dizendo assim, ó. Mãe, segunda-feira tem que levar alguma coisa para comer na escola. Eu já fiz dessa. Daí, tipo, eu lembro que a minha avó comprou, tipo, uns biscoitos lá e falou, leva isso. Tipo, eu avisei no dia, né, mano. Enfim. Mas é mais ou menos essa representação. Mãe, preciso levar a cartolina amanhã. Muito bom, mano. Vamos para a próxima aqui. Eu assisti no Homem de Ferro em 2008. Eu assisti no Vingadores Ultimato. Cara, é realmente foi isso aí. Eu era, tipo, super novinho e agora eu estou, tipo, essa coisa linda e maravilhosa. Oh, yeah. Eu não sei o que foi isso. Eu, aos sete anos no carro, me perguntando por que a Lua está nos seguindo. Cara, eu já fiz esse questionamento. Eu andava, andava, andava e falava, tipo, caraca, mano, a Lua ainda está desse lado? Tipo, sério, é só eu que fiz isso. Eu fiz realmente esse meme, mano. Eu olhava e falava, cara, mas eu andei muito aqui de carro e a Lua está atrás da gente ainda, velho. Como é que pode? Eu ficava pensando isso e, enfim, agora eu sei que a Lua está sem parada ali. A gente que não vê ela, ela está nos observando todo o tempo. Todo o tempo está nos olhando. Eu, com sete anos, fingindo que estou dormindo para o meu pai me levar para a cama e eu não precisar ir andando até lá. Quem nunca se fingiu, tipo, ah, eu estou com sono aqui. Aí eu pegava a gente no colo e levava lá, tipo, acordava no quarto. Uma maravilha, mano. Se bem que eu não gostava porque quando eu estava dormindo mesmo, eu me acordava, né? Tipo, ah, estou na cama, acabou a graça. A graça disso, mano, é tu realmente dormindo, sei lá, no sofá, tá ligado? Mas, enfim, mano, realmente isso é muito fofinho, mano. Quem não concorda que é Itmalia? Mano, o significado de Itmalia vai estar escrito assim embaixo. Baby Yoda. Mano, olha que coisa fofa. Discute. Abrindo um parênteses aqui, uma informação extra para o vídeo. A Disney já anunciou que vai vender pelusas, vai vender muitos produtos do Baby Yoda já. Enfim, guardem dinheiro, vai pesar no bolso, mas eu já comprei dois em forma de protesto. O próximo. Quando você não sabe andar sozinho pelo centro. Na onde que eu estou? É realmente isso, mano. É realmente isso. Quando, tipo, a gente vai num lugar, tipo, pela primeira vez, tipo, caraca, mano, onde é que eu estou? Quando era mais novo, então, tipo, eu não andava sozinho. Eu fui andar sozinho aos 16 anos. Peguei trem sozinho e ficava, tipo assim, olhando. Meu Deus, era tudo novo. Eu não sabia o que eu estava fazendo na minha vida. Era quase um Baby Yoda. Vamos para o próximo. Eu, aos 4 anos, vendo meu balão indo embora para o céu. Cara, é muito boa, velho. Aqueles balão com hélio, tá ligado? Tu larga ele e vai, tipo... Mamãe, mamãe, meu balão está indo, mamãe. Mamãe. Enfim, eu estou fazendo alguns personagens, né? Algumas esquetes, esquetes, tá ligado? Eu, aos 7 anos, fechando os olhos no carro, no caminho para casa e tentando adivinhar onde estamos. Quem nunca fez isso, mano? É tipo, nossa, é assim que um cego está. Eu não consigo ver nada. Oh, meu Deus. Eu acho que nós dobramos a esquina da padaria do tio Zé. É mais ou menos isso, mano. É tipo, tu fechar o olho e imaginar, tipo... Hum, eu conheço, o carro dobrou duas à direita. É a padaria, depois vem a farmácia na esquerda. Eu vi um ambulante ali, eu acho que é o cachorro-quete do tio Jorge. É mais ou menos isso, mano. Mas, enfim, galera, vocês estão gostando. Já peço que deixe o like aqui. Se inscreve no canal se tu ainda... Mano, se tu chegou até aqui, comenta eu. Ou melhor, comenta itimalia, velho. Comenta itimalia, que eu quero ver muito itimalia nesse vídeo. Esse vídeo é itimalia. Enfim, mano. Baby Horda é itimalia. Vamos para o próximo? Eu, com cinco anos, vendo minha mãe cortar minha carne. Quem nunca teve sua carne cortadinha por sua mamãe, ou por seu papai, seu titio, seu vovô? Mano, é o resultado de... Olha só a mãozinha dele com uma, tipo, uma faca e um gar... Pera aí que o meu cérebro bugou. Uma colher e um garfo. Porque não dá faca para criança, né, mano? Eu só fui pegar uma faca com uns 18 anos aqui em casa. Mentira, tá, gente? É brincadeira. Próximo. Eu no supermercado assistindo mesmo... Pera aí que eu buguei de novo. Eu no supermercado assistindo eu mesmo na TV enquanto caminho na frente. Quem nunca fez isso ficou se olhando, tipo, olha eu. Olha eu. É eu que estou aqui. É eu. Deve fazer umas coisas estranhas, tipo, dar uma vozinha assim. Olha só eu. Olha meu braço mexendo. Meu braço. Olha meu braço. Olha o que eu faço com meu braço. Olha o que eu faço com meu braço. Olha só meu braço. Enfim, momento de demência. Eu faço isso até hoje. Próximo. Eu aos 8 anos acordando de madrugada. Mãe, me mingei. Cara, muito bom, mano. Essa aí eu acho que todo mundo já passou, né? Todo mundo já passou. Ai, mano, eu já misei na cama muito também. Quando era pequeno, né? Você vê que aconteceu um acidente cisel, mas tudo bem, mano. Ninguém soube. Eu falei isso no vídeo, né? Não aconteceu nada, gente. Tá tudo... Enfim, vamos pro próximo. Que bosta. Meu irmão, quando era bebê, meu irmão agora... É cara, é claramente eu, mano. Eu vou... Uma foto minha... Eu super bebezinho. Eu vou mostrar uma foto minha aqui agora. Vocês estão vendo essa coisa linda? Agora virou isso aqui, mano. Olha que bosta, né? É tipo o etimalia do Yoda, mano. Sim, sim. Eu sou bem fofo, sou vagabundo. Agora, por favor, fique... Essa é pesada, gente. Me desculpa, mas apareceu aqui. Mano, essa é muito boa. Muito boa. Vamos para o próximo e tá acabando, mano. Então já deixa teu like aqui. Tá acabando. Mano, se tu quer uma parte 2, porque tem muito meme, assim. Tem muito meme ainda. Então comenta aqui. Quero o etimalia Yoda, baby. Parte 2. É nóis. Esperando minha mãe chegar com as compras pra ver se ela trouxe o salgaldinho que vinha a Tazo, mano. Quem nunca esperou... Eu esperava a minha avó na esquina pra pegar, tipo, o MM, aqueles de tubinho, tá legal? Eu tinha coleção daquilo, mano. Era um real na época. Agora tá, tipo, cinco reais e tu vende a tua alma pra MM. Mais ou menos isso. Mas, enfim, eu já fiz isso. Cara, eles estão retratando a imagem. Eu me babei aqui, meu Deus do céu. Eles estão retratando literalmente a infância nisso de todo mundo. Então por isso que é tão etimalia. Uau, mano. Olha que coisa fofa. O Mandaloriano e o Baby Yoda. Ah, mano. Isso aí foi tipo um bônus pra gente. O próximo. A mãe falou pra você colocar o jogo pra dois. Quem nunca sofreu com isso, ou então visita, tipo, o primo. Ô, primo. A tia disse pra te botar o jogo pra dois. Tipo, vontade de matar, tá ligado? E esse foi o último meme do Baby Yoda. Como eu falei, a Disney já anunciou que vai vender pelúcia, vai vender boneco, vai vender Funk Pop de Baby Yoda. Vai enriquecer as nossas custas. Porque a gente acha essa desgraça a coisa mais linda do mundo ultimamente. E eu vou comprar. Enfim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desses melhores memes do Baby Yoda. Da série The Mandalorian. O Mandaloriano da Disney Plus. Que vai chegar ano que vem no Brasil oficialmente, né? Enfim. Então já deixa teu like aqui. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E muito obrigado pra quem assistiu até aqui. E comenta etimalia aqui. Que eu quero ver quantas pessoas chegaram até aqui, mano. Etimalia é nóis. Valeu, falouz e até.